Aqui, eu me quero ouvir Hoje eu me tocarei com o mar e vou te parir Hoje eu me tocarei com o mar e vou te parir Só lá, só lá, só lá, só lá, só lá, só lá Com o jovem se chava, só lá, só lá, só lá, só lá, só lá Com o jovem se chava, só lá, só lá, só lá, só lá, só lá Foi zien e o miro naDam Se chälle, eu te parir Hoje eu me tocarei com o mar e vou te parir Hoje eu me tocarei com o mar e vou te parir Música Música Música